Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 33 do movimento Aprender Mais. Hoje nós teremos atividades na parte do livro A Mais, sequência didática 24, Brinquedos no Parque de Diversões, atividade 24.1 e 24.2. As páginas são 59 e 60. Sequência 24, Brinquedos no Parque de Diversões, atividade 24.1. Então vocês já podem colocar a data nessa página, tá bom? E na página a seguir também, que nós já vamos iniciar as atividades no livro, ok? Então vamos lá. No Parque de Diversões, as crianças encontraram uma tabela com os preços dos ingressos. Então nós temos aí os preços dos brinquedos, né? Do parque. A roda gigante, o ingresso é R$8,00. O carrinho de bate-baste, o ingresso é R$5,00. O chapéu mexicano, R$4,00. O carrossel, R$2,00. A xícara é R$6,00. E o barco viking é R$3,00. A fonte é a administração do parque e esses dados são fictícios, tá bom? Foram criados para as atividades. Então aqui, analisando a tabela, nós vamos responder as questões da letra A, B e C. Então o Júlio e seus três primos compraram ingressos para o carrinho de bate-bate. Quanto eles gastaram? Então o Júlio e seus três primos são quatro pessoas. Então foram quatro ingressos. Vamos ver quanto custa cada ingresso do carrinho de bate-bate? Então aqui na nossa tabela de preço, carrinho de bate-bate, o ingresso custa R$5,00. Então eles compraram quatro ingressos, cada um deles custando R$5,00. Então quantos reais eles gastaram? Olha lá. Eles então compraram quatro ingressos, né? Um, dois, três, quatro, cada um no valor de R$5,00. Então o que que eles fizeram? Eles compraram quatro vezes cinco, quatro ingressos, né? No valor de R$5,00. Então vamos contar aqui, nós vamos contar de cinco em cinco, porque eu acho que é mais fácil, né? A gente contar de cinco em cinco. Então vamos lá. Nós temos aqui 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Então se eu usar o número cinco quatro vezes, eu tenho o resultado 20. Ou quatro vezes cinco, 20, tá? Então respondendo eles gastaram R$20,00 nos ingressos, ok? Letra B. A professora Marli comprou ingressos para o carrossel e ela gastou R$12,00. Quantos ingressos ela comprou? Vamos voltar lá para ver o valor do valor do ingresso do carrossel? Então aqui na nossa tabela de preços, o carrossel, o ingresso do carrossel custa R$2,00. Ela gastou R$12,00, né? Comprou quantos ingressos? Vamos ver? Então aqui, olha, eu fiz, olha, o círculo representa um ingresso que custa R$2,00. Por quê? Porque eu preciso saber que ela gastou R$12,00. Eu preciso descobrir os R$12,00 que ela gastou para ver quantos ingressos ela comprou. Então um ingresso ela gastou R$2,00. Em dois ingressos ela gastou mais dois. Quanto que é dois mais dois? Quatro. Então em dois ingressos ela gastou R$4,00. Em três ingressos, olha, aumentou dois. Então quatro mais dois, seis, né? Nós estamos andando de dois em dois aqui, ó. Dois, quatro, seis. Mais um ingresso. Seis mais dois? Seis. Sete, oito. Mais um ingresso. Nove, dez, né? Mais um ingresso. Onze, doze. Então ela gastou aqui R$12,00. E quantos ingressos ela comprou? Olha lá, ela comprou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela comprou seis ingressos, né? Gastou R$12,00. Cada um vale R$2,00. Então dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Foi exatamente o que a gente fez aqui nos desenhos. Tudo bem? Letra C. Fabrício e seus primos compraram três ingressos para o carrinho bate-bate e dois ingressos para o barco Viking. Quantos reais, né? Quanto eles gastaram? Então aqui, o carrinho bate-bate, a gente já viu aqui na letra A, que custa R$5,00 cada ingresso. Certo? Vamos descobrir o barco Viking. Quantos reais que custa, né? Quanto que é cada ingresso? Bom, então aqui na nossa tabela de preço, o barco Viking, a gente vê aqui que custa R$3,00. Então o carrinho de bate-bate custa R$5,00 e o barco Viking custa R$3,00. Então o que a gente precisa fazer para descobrir quantos reais eles gastaram? Primeiro a gente precisa ver quanto que eles gastaram de ingresso no carrinho de bate-bate. Depois a gente precisa ver quanto eles gastaram no barco Viking para juntar tudo e descobrir um total quanto que eles gastaram, tá? Então aqui, o carrinho de bate-bate, eles compraram três ingressos e a gente já descobriu que cada ingresso custa R$5,00, né? Então aqui ele usou o número 5 três vezes, né? 5 mais 5 mais 5, porque foram três ingressos, cada um valendo, custando R$5,00, tá? Então eles fizeram o quê? Três vezes o 5, eles usaram três vezes o número 5. Se nós formos contar de 5 em 5, olha lá, 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Foi o que a gente fez aqui, né? Então 5 mais 5 mais 5 é igual a 15 ou 3 vezes 5 é igual a 15, certo? Tudo bem, pessoal? Então eles gastaram R$15,00 somente no carrinho bate-bate. E aí eles também compraram dois ingressos para o barco Viking. Lembra que o ingresso do barco Viking custa R$3,00, então eles usaram o número 3 duas vezes. 3 mais 3 ou duas vezes o 3. Quanto que é 3 mais 3? 6, né gente? 6. Então duas vezes o 3, se eu usar duas vezes o 3, eu vou ter o resultado 6. Tudo bem até aí? Então eles gastaram R$15,00 com o bate-bate e R$6,00 com o barco Viking. Agora eu preciso saber tudo isso junto, quanto que vai dar, né? Então eu vou somar 15 mais 6. Eu vou fazer daquela maneira de decomposição que nós aprendemos na aula anterior. Então eu vou decompor o número 15, uma dezena, cinco unidades, ok? Vou manter a dezena aqui quietinha e vou juntar as duas unidades, ok? Então 6 mais 5, né? Mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? Então aqui 6 mais 5, que foram as unidades, deu o resultado 11. Agora sim eu vou juntar as duas dezenas, tá? Que vai dar quanto? Quanto que é 10 mais 11? Eu posso pensar em 10 mais 10, que fica mais fácil, 10 mais 10, 20. Mais o 1 daqui do 11, nós temos o resultado 21, tudo bem? Então como resposta, né? Quanto eles gastaram? Eles gastaram R$21,00. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Então vamos lá! Se vocês acharem que está muito rápido, vocês podem pausar o vídeo e ir fazendo exercício por exercício, tá? Etapa por etapa, prestando atenção, tá bom? Vocês têm essa opção, né? De pausar, de voltar, de conferir os resultados, tá? Porque nós estamos com essa aula gravada, ok? Então vamos lá! Na atividade 24.2, nós temos aí um gráfico, né? Nós temos o número de ingressos e os brinquedos que foram, os ingressos foram vendidos. Então olha lá, a número 1. O dono do parque de diversões registrou em um gráfico de colunas o número de ingressos vendidos na sexta-feira para cada brinquedo. Então na sexta-feira foi vendida essa quantidade total aí de brinquedos, tá? Olha os brinquedos que estão aí. A roda gigante, o carrossel, o bate-bate, o barco viking, o chapéu mexicano e a xícara, ok? Esses foram os brinquedos que foram vendidos na sexta-feira. E aqui ao lado, olha, nós temos as quantidades, olha, quantos ingressos foram vendidos de cada brinquedo, tá? Então nós temos aqui, o nosso gráfico vai do número 0 até o número 60. Então nós temos aqui a roda gigante, olha, foi um pouquinho mais de 20, né? Foram 23 ingressos. O carrossel foi um pouquinho mais ainda, que foram 29 ingressos, olha, tá vendo que nem chegou aqui na linha do 30, né? O carrinho de bate-bate também não chegou até a linha do 40, foram 38 ingressos. O barco viking passou um pouquinho dos 50, olha, foram 54 ingressos. Chapéu mexicano foram 48, ó, quase na linha dos 50, tá vendo? E a xícara foram 43, um pouquinho acima da linha do 40, tá? Então esses foram os ingressos vendidos ali na sexta-feira, ok? Essa também é a fonte, aqui tá dizendo que foi da administração do parque, mas são dados fictícios, tá bom? Foram feitas para atividade. Vamos lá, então? Na letra A, a partir das informações contidas no gráfico, complete a tabela. Então aqui nós temos os brinquedos, né? Que estão lá no gráfico e aqui nós precisamos colocar o número de ingressos que foram vendidos. Então vamos voltar lá, vamos olhar o barco viking? Olha lá o barco viking, ó, 54 ingressos, vamos marcar lá na nossa tabela. Então o barco viking, 54 ingressos. Carrinho de bate-bate, vamos ver? Roda gigante, carrossel, bate-bate, olha lá, 38 ingressos vendidos. Então colocando aqui na tabela 38 ingressos, né? Do carrinho de bate-bate. Carrossel, vamos ver? Então voltando aqui, roda gigante, carrossel, 29. Colocando então na nossa tabela 29 ingressos vendidos do carrossel. Chapéu mexicano, vamos ver? Chapéu mexicano, nós temos aqui do chapéu mexicano 48 ingressos vendidos. Então chapéu mexicano 48 e por último, roda gigante, roda gigante. Então nós temos, olha lá, foi pouquinho da roda gigante, ó, 23 ingressos vendidos apenas, apenas. Então roda gigante, 23 ingressos vendidos, encerramos aqui a nossa tabela para completar e vocês viram que ficou lá sem, é, sem que a gente precisasse contar os votos, os ingressos vendidos da xícara, né? Então ela não está aqui, nós não precisamos colocá-la aqui nesta tabela. Tá bom, pessoal? Muito bem! Então essas foram as nossas atividades de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foram atividades muito gostosas de serem feitas, né? Foram atividades, é, que nós vimos, é, analisamos gráfico, tabela, né? Nós pudemos também colocar em prática a nossa multiplicação, que nós estamos, é, trabalhando, né? Aprendendo. Então foram atividades bem legais, né? Muito bem! Então eu espero vocês na nossa aula de amanhã, combinado? Um beijo enorme e até lá! Tchau, tchau!